O solo é um importante reservatório de carbono. Ele guarda uma quantidade de carbono muito grande. Tem um potencial de guardar quantidades grandes de carbono. Então, nesse contexto de mudança climática, aumentar o acúmulo de carbono no solo é uma estratégia bem importante para reduzir a quantidade de carbono na atmosfera. E aumentar o acúmulo de carbono no solo é uma estratégia para reduzir a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera. O solo é um aliado no combate às mudanças climáticas, sinônimo de proteção ao meio ambiente. Entretanto, as mudanças de uso da terra associada ao preparo convencional do solo tem diminuído esse estoque ao longo dos anos. Para se ter uma ideia dessa quantidade, o site experimental da Embrapa Semiárido deu início à mensuração do carbono emitido e estocado na Caatinga, bioma característico da região. A gente coleta amostras de solo, encaminha para o laboratório e faz a determinação, então, de quanto de carbono tem até um metro de profundidade. Os estoques geralmente são avaliados até essa profundidade. E as emissões de gases, a gente coloca uma câmara, que é como se fosse uma tampa, coloca essa tampa sobre o solo e vai coletando o gás que vai se acumulando ali dentro. Então, a gente coleta várias amostras ao longo de um determinado tempo e analisa no laboratório para determinar o quanto de cada um daqueles três gases de efeito estufa está sendo emitido, está sendo acumulado ali em cada caixa dessa, em cada tampa. Na prática, ser baixo carbono é usar um sistema de produção agrícola que reduz as emissões de gases. Um solo coberto, por exemplo, permite a ciclagem de nutrientes da matéria orgânica e favorece a microbiota que vai possibilitar o desenvolvimento das plantas. Além do uso dessa palhada para cobertura, também é possível usar um mix de sementes nos espaços das plantações. O semiárido tem uma característica de ter solos de baixa fertilidade e de baixo teor de carbono. Então, o uso desse mix de sementes, dessa mistura de plantas de cobertura, ele é muito importante para você adicionar carbono ao solo, melhorar a cobertura do solo, melhorar a capacidade do solo de reter nutrientes e reter água. Você aumenta a cobertura do solo, no caso, melhora a qualidade física, química, biológica, disponibiliza mais nutrientes e, assim, você tem condição, por exemplo, de aumentar a eficiência de uso de água e aumentar a eficiência de uso de nutrientes. Então, você tem redução de custo com irrigação, por exemplo, e com adubação. Na área de experimentação da Embrapa, é possível comparar em dois terrenos o impacto do uso de manejos conservacionistas na produção de frutas, como o melão, por exemplo. De um lado, dá para ver um terreno com plantio direto. As plantas estão mais verdes e o solo mais sadio. Já o que teve a terra revolvida, as plantas aparecem de forma espaçada, sem vida. O efeito da seca é mais intenso. Esse modelo pode ser adaptado a qualquer situação. A gente aqui tem dois experimentos de longa duração, com mangueira e com melão, mas esse sistema pode ser adaptado para qualquer outra cultura, para qualquer outra frutícola. E a gente tem todos esses dados já disponíveis, publicados, não só em publicações científicas, mas em publicações técnicas para o produtor. A gente já ministrou cursos, na nossa página também tem várias publicações, inclusive dias de campo já foram feitos aqui na área para mostrar ao produtor a potencialidade desse sistema de produção. Segundo a Embrapa Semiárido, esse modelo de produção de mangue e melão, feita com mix de cobertura ou sistema plantio direto, aumenta os estoques de carbono no solo. Isso possibilita chegar ao estágio inicial de estoque de carbono em apenas 20 anos. Estes manejos também reduzem a pegada hídrica, que nada mais é do que o indicador do volume de água doce consumida na produção. Dessa forma, a quantidade de água utilizada por tonelada produzida cai em torno de 20%. O impacto econômico também é positivo, pois é possível reduzir a adubação nitrogenada em 40%, a fosfatada em 15% e o potássio em 50%. Tudo isso graças ao uso de leguminosas e a ciclagem por meio de oleaginosas e gramíneas. A ideia para o futuro é criar um selo que caracterize a produção de baixo carbono na fruticultura do semiárido, a exemplo do que já acontece na carne e no leite. Isso seria um diferencial competitivo importante para o Brasil. Hoje não é uma exigência do mercado consumidor, mas pode ser um diferencial muito importante. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com sustentabilidade, com o meio ambiente, com essa questão de mudanças climáticas. Então, hoje a gente já vê mercados consumidores que valorizam um produto que tenha menor pegada de carbono, menor pegada hídrica. Hoje é mais um diferencial, mas daqui a pouco pode vir a se tornar uma exigência de alguns mercados. Então, estar preparado para essas tendências é importante para a nossa competitividade. Planeta Campo Patrocínio JBS Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. O PL Reimaginando a sustentabilidade Apoio SLC Agrícola Produzindo com eficiência e sustentabilidade Infinity Gestão de resíduos Campo Forte O nosso forte é fazer você produzir mais Cotton Wrap Melhor solução para enfardamento de algodão 100% brasileira o E E Legenda Adriana Zanotto